Nós queremos saber aonde foi gasto todo esse dinheiro, porque há muito comentário na cidade de superfaturamento nessas compras, que o próprio conselheiro da merenda escolar disse que muitas coisas ele só assinava, que não podia nem ver. Não, o senhor tem que assinar aqui e pronto. E arriscando arrumar um problema muito sério para este senhor, senhor Carlos. Então, é a obrigação desta casa, meu presidente, de abrir essa CPI e dar um desclarecimento para a nossa comunidade de via Monenco. Nós não queremos incriminar ninguém, ninguém, mas nós queremos saber a verdade. Temos que colaborar com a verdade nessa cidade. Temos comentário nessa cidade que teve compra de guisado a R$ 16,90. Temos denúncia nessa cidade que ali no Movimento Sem Terra encontra uma empresa que presta serviço, que prestava serviço para venda de alimentos para as escolas, para a prefeitura. Então, são esses absurdos que a gente quer saber a verdade. Não queremos incriminar ninguém, mas nós, vereadores, temos a obrigação de chegar em qualquer esquina de via mão e um chefe de família, uma mãe, um pai, um aluno e fazer uma pergunta para nós e nós responder com responsabilidade. E é isto que essa CPI vai mostrar, Jorge Batista. É isto que essa CPI vai mostrar. Nós não queremos incriminar ninguém, mas se tiver que incriminar alguém, vamos encaminhar para o Ministério Público. A Justiça vai decidir o que tem que ser feito. Não é nós, nós vamos dar o parecer e vamos encaminhar ao gosto. Então, vereador Nadir, essa casa tem uma responsabilidade muito grande de fiscalizar. De fiscalizar para esse futuro governo não cair no mesmo erro. De repente, vamos até colaborar com a cidade, vamos colaborar com esse futuro governo, Zé do PV. Então, esse vereador é a favor dessa abertura da CPI e espero que os vereadores que assinaram essa CPI tenham responsabilidade de dar continuidade na sua assinatura e manter o voto de vocês pela abertura dessa CPI.